Estou aqui com as cordas e a bateria do trio Curupira, mas você vai tocar mais do que violão e guitarra, né? Flauta também. E contrabaixo. E contrabaixo. E você disse que tem um momento em que rola aí uma percussão com escaleta, como é que tem algumas, ou acho que duas formações diferentes, né? Isso, é. A maioria das músicas eu vou tocar bateria, tem uma música que eu toco a escaleta, aí tem um duo de flautas também, que o André com o Fábio tocam as flautas, eu faço a parte de percussão e uma música do Fábio, Família Nova, que eu faço de pandeiro.